A Toril Futuro Bispo Fomba de Sede Bocão preside o processo durante a Tinal Rua Totolo Nilaran. Presidente Conferência Episcopal Timorense Dom Norberto do Amaral explica idanei da jornalista Televisão Timor Pós que foi enremata a cerimônia Missa Funebre Dom Basílio do Nascimento e a Igreja Catedral Bocão quinta-feira semana. Presidente Conferência Episcopal Timor Pós que foi encomenda a cerimônia Missa Funebre Presidente Conferência Episcopal Timor Pós que foi encomenda a cerimônia Missa Funebre Dom Basílio do Nascimento Housibau Kau Adá- inexpensiveira Zermandina-Savierátor Reportagem